Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui na chácara e olha como que está o pé do oiti, aqui no meio, aqui onde nós plantamos ele, aqui próximo, quase próximo, digamos assim, à casa. Olha como que ele está grande, olha no pé dele, olha quem chegou aqui. No pé dele tem essas 11 horas que eram galinhos, eu coloquei aqui, olha como que formou bastante, a florzinha já floresceu, a florzinha está fechada, você chegou aqui, hein? Você quer aparecer? Essa daqui é a gatinha da minha mãe, e ela que formou bastante essas 11 horas, e o pé do oiti também, ele já está um arbustinho, uma arvorezinha, e ela é própria porque é uma árvore que solta poucas folhas, e nós plantamos aqui com esse objetivo de formar uma sombra bem gostosa aqui, onde nós podemos colocar um banco aqui e ficar aqui, e isso que eu queria ter compartilhado com vocês. Tchau, tchau!